Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que uma locomotiva a vapor construída em 1925 ainda circula junto ao rio Douro? A linha do Douro é uma linha de caminho de ferro que liga o porto da Barca d'Alva e que acompanha o rio Douro numa extensão de 200 quilômetros. O último troço da linha, entre Pocino e Barca d'Alva, atravessa o Parque Natural do Douro Internacional. Contudo, nos dias de hoje, esta aluguação não se encontra ativa. Atualmente, podemos fazer uma viagem, como no século passado, se apanhámos um comboio histórico que liga a régua ao pinhão, puxado por uma locomotiva a vapor construída em 1925. E tu, gostavas de fazer esta viagem de comboio? Tchau! 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 Obrigado.